Você, quando você entrou na Loud, você destacou no Free Fire, você ficou quanto tempo, mano? Porque, tipo assim, quando eu ouvi falar dele, mano, era tipo, caralho, é o Coringa, é o Vitor, porra, não sei o que. Demorou quanto tempo você ter esse auge seu, assim, mano, na Loud ali, tipo, ser o Coringa do Free Fire ali? Mano, eu acho que a gente veio, o auge veio vindo junto, tá ligado? Porque a gente tava crescendo na Loud, a Loud tava crescendo a gente, a gente tava fazendo vídeo. Então, só aumentava todos os dias. Tava todo mundo crescendo junto na parada, só que a Loud, como foi uma das primeiras a ser a Game House, a fazer os vídeos e tudo mais, a galera do Free Fire super já conhecia a gente. Então, ainda mais na época que eu jogava profissionalmente ainda, a gente jogava campeonato, enquanto gravava vídeo, enquanto fazia live. E aí, eu aposentei rapidão do competitivo, mano. Sério? Por que, mano? Saúde mental não tem como, mano. Sério? Ah, você não dorme, né? Aquela parada que você falou. Fazer live e jogar deve ser uma merda. Mano, você tem uma rotina, tipo assim, que ou você... Você só treina pra jogar. Ou se você tava fazendo tudo igual a gente tava, que era, tipo, acordar, gravar, fazer live, fazer os treinos. Os treinos, você tinha que ficar 4, 5 horas treinando. E no final de semana vinham os campeonatos. A galera pôr cadassa. A gente já tinha um... O nosso time era super mídia, mano. Então, todo mundo torcia. E ao mesmo tempo que não gostava louco pra matar a gente, pra gente ser desclassificado louco. É porque é mais legal também. É, mais legal matar vocês. Os caras apareciam com a gente no treino. Quem matava a gente no treino, os caras clipavam, mandavam, tipo, dava super visualização pra geral. Então, tipo, a gente tava numa... Muita pressão, tá ligado? E aí veio a fase do... Que a gente tinha que... Precisava de ponto pra classificar, pra final, que ia ser presencial. E a gente tava todo mundo falando. Pô, vamos ver se esse time da Loud aí é bom mesmo ou é só mídia. Porque os caras tá estourado no YouTube. Mas fazer a parada que é bom, jogar, a gente não viu. E aí, mano, a gente conversava e falava em casa. Pô, a gente tem que ir. Vamos virar. Vamos começar um treinar sozinho quando tá de boa. Vamos fazer a parada acontecer. Porque esse é o nosso momento, tá ligado? E a gente tava numa rotina insana, mano. O YouTube começou a dar muito certo. Veio mais pauta. A gente tava gravando. Tinha que fazer as lives que... Tinha que cumprir com o contrato. E ainda tinha os treinos. Aí chegou o dia do campeonato, mano. A gente classificou, velho. Faltando, tipo, muito pouco pra classificar. E aí a galera vibrou junto, mano. Porque a galera tava vendo nossa rotina. Tava vendo que era exaustivo a parada. E a gente conseguiu classificar pro campeonato. Aí eu falei, mano, é isso. Vambora. Tá todo mundo na rotina louca, mas todo mundo se juntou. Mano, é isso que nós queremos? Então vamos fazer acontecer. E aconteceu. E a gente foi pro final presencial. E, mano, deu tudo errado nessa final. Que era outro celular. A gente não treinou com outro celular. A galera tava super colocando expectativa. Você não podia usar o teu? Não podia, mano. Na época o campeonato não tinha estrutura pra, tipo, te deixar com o celular pra você treinar com ele antes. Você chegou no presencial, não tinha um ensaio. Você tinha, tipo, uma hora e meia antes do jogo começar. Pra você pegar o celular ali, acostumar com o seu HUD e começar o campeonato. Só que, mano, tudo que você treinou com o celular, você meio que desacostuma. Porque é outro mundo que tá ali no outro celular. O tamanho, a forma que você... Tudo. E aí, nessa final de campeonato, a gente começou, mano. Na primeira partida, a gente conseguiu segurar o máximo pra não perder. Mas a gente não tava conseguindo desembolar, mano. Tava todo mundo na cal falando, mano, não vai dar certo, velho. A gente não tá conseguindo acostumar, não tá acertando o tiro. Tá numa gameplay horrorosa. E aí a gente começou a ficar tristado, porque tava sentindo o peso do jogo já. Porque tinha os moleques que tavam jogando o campeonato presencial, que tavam com o mesmo celular do presencial treinando há mais tempo. Então, os caras já estavam acostumados. Os caras estavam amassando e a gente sentindo que, mano, não vai dar. Isso aqui não vai dar. E aí, chegou, mano. Acabou o campeonato. A gente foi mauzão. Ficou, tipo, oitavo, décimo. Caralho. E aí, todo mundo que tava na arena, todo mundo bateu palma. Falou parabéns, é isso. Mano, não desiste. Falei, mano, isso aqui é a melhor fase da nossa vida, tá ligado? A gente tem uma torcida que, independente da gente ter sido mauzão... Tá com nós. Tá com a gente, mano. Olha o tanto de gente que tá aqui pela Laude e tal. A gente ficou triste. Falou, mano, vamos pra casa. Esse aqui já é vitória pra gente. Mano, na hora que a gente entrou no carro, mano, que todo mundo foi pegar o celular, a galera da internet detonando, mano. Sério? Galera criticando. Porque, tipo, pô, você tem estrutura, você tem tudo e não consegue ganhar um campeonato. Mas o que? Vocês treinavam no iPhone, vocês jogaram em outro bagulho e nada a ver? É, tipo assim, não tinha um celular que você tinha que jogar o Free Fire. Você podia jogar com qualquer um. Porque era fácil de online. Só que no presencial, a Garena aceitava só um, que era o que podia ser transmitido e tal. E a gente nunca viu o celular na vida antes, mano. Nossa, aí é foda. Aí a gente jogou, foi mauzão. Só que chegou em casa, mas a gente foi detonado, muita gente criticando. E, tipo assim, por mais que hoje seja uma parada que todo mundo sabe lidar, na época a gente nunca tinha visto tanta gente comentar. Foi a primeira vez, né? Foi uma bosta. Foi uma bosta, mano. Porque a galera começou a falar, pô, você não fez nada e você ficou aí de pé pra cima nessa mansão desse tamanho. Tá vendo? Por que você não merecia estar aí? Mano, eu não consegui, mano. Falei, caralho, isso aqui não é pra mim, velho. Sério? Tudo que eu acabei de falar ali, galera, esquece, mano. Não é a nossa melhor fase, não. Esquece isso aí. E aí eu fui e falei, pô, não quero mais, quero aposentar do competitivo. Já vivi meu melhor um ano aí. Já larguei. Já larguei. Já queria ir embora. Só que aí, cara, era tipo assim, eu vou desistir do competitivo, mas não existiam influenciadores que eram hypados e tal o suficiente pra não ser... Se você não é jogador profissional na Laude, você vai ser o quê, mano? Tá ligado? O crush já chegou na Laude grande, mas eu ia começar ali do nada, eu ia abandonar o competitivo, ia ser influenciador, ia ser youtuber, como? E se não der certo, né? E se não desse certo, tá ligado? Você ia ser só mais um, mano. Aí eu falei, cara, então eu não sei se eu quero continuar jogando, pá, e o PH, mano. Chegou, trocou uma ideia, o Jean falou, mano, a partir do momento que você não tem certeza se é isso mesmo que você quer, então é porque não é, tá ligado? Não tem por que você ficar preocupado se você quer jogar ou não. Faz a parada, você é influenciador, você tá se dando bem no YouTube, vai correr atrás do seu, que vai dar certo. E aí eu falei, mano, mas qual que é a referência que eu tenho de alguém que nem começou a jogar direito e parou, tá ligado? Eu vou arriscar um bagulho que é do nada. E aí eu olhava a referência na época de alguém que eu podia tentar ser igual, tentar ser igual e, tipo, não tava conseguindo achar, mano. Eu fiquei morrendo de medo de dar super errado quando eu anunciasse que eu não ia jogar mais. Só que aí quando eu parei, véi, deu super certo também a live, a galera começou a acompanhar mais, a gente começou a fazer mais jogando, divertindo, zoando, contando piada, a galera começava a acompanhar. E minha live tava dando até mais certo do que quando eu jogava o serião pra tentar ser bom. E eu falei, mano, isso aqui vai dar certo, hein? Isso aqui tá dando certo, 100% focado no Free Fire. Tá no Animo ainda, né? Tá no Animo. Tá no Animo ainda. Tchau. Tchau.